Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus, e todos vão te ver, oh, grande é o meu Deus. 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 Amor de Deus, amor de Deus, venha a ter o caminho de Jesus. Sou grande, é o meu Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. 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 E quando a gente encontra, é o meu Deus, e quando a gente vê, é o meu Deus.